Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa de diferente aqui na minha tela? Se vocês estiverem vendo, deixem um like nesse vídeo E comentem aqui embaixo o que é que vocês viram Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, como vocês viram no meu último episódio de Roblox A minha conta está de volta Então, hoje eu estou muito animada E eu quero fazer aqui uma coisa Eu quero arrumar um jeito de comemorar Que a minha conta voltou Será que eu vou comemorar jogando? Posso jogar esse novo jogo popular? Eu posso jogar Mad City Eu não sei Eu não sei, eu não quero Eu não quero Eu vou jogar depois Quero fazer uma coisa mais legal O que será de mais legal que eu posso fazer? Eu posso gastar os meus Robux Ah, é uma boa ideia Gostar todos os meus Robux Bom, o que mais? Ah, tem uma coisa que vocês me pedem muito Pra eu aceitar a solicitação de amizade de vocês Aqui no Roblox Hum, até que não é uma má ideia Então, eu posso fazer um sorteio, pessoal Um sorteio Porque aí eu vou ver qual é a conta que eu vou adicionar Quem será que merece? Hum, esse aqui é assustador Hum, deixa eu pensar Deixa eu pensar Qual que eu vou aceitar? Tô passando, tô passando Hum, esse daqui parece o meu antigo hacker Esse daqui eu não vou aceitar, não Mais outra página Vocês lembram que alguns minutos atrás Eu falei sobre uma conta assustadora E agora tem outra conta assustadora aqui, ó Que se chama 4NN1H3LPM3 Eu acho que não Calma Essa pessoa tá escrevendo com letras e números Então, ela se chama Annie Help me Help me É ajuda Eu acho que esse perfil precisa de ajuda E me enviou um pedido de amizade Hum, entendi Deixa eu ver o que eu faço Primeiro eu vou analisar a skin Eu não aceitei o pedido ainda Que eu tenho um pouco de medo dessas coisas Porque logo depois que a minha conta foi hackeada Já acontece isso? Ó, ela tá usando cabelo, corpo Um rosto de assustada Acho que aí precisa de ajuda Só que a cara é de malvada E o corpo é vermelho Bom, aqui no status está dizendo Alguém me ajuda? Eu preciso de ajuda Ai, eu não vou aguentar Ficar sem aceitar, pessoal Eu vou ter que aceitar essa conta Tudo bem que dá um pouco de medo Mas vocês sabem que eu sou corajosa, né? Que eu adoro enfrentar Todos os desafios daqui do Roblox Então eu vou aceitar agora Pronto Bom, qual é o próximo passo? O que eu posso fazer? Eu já sei Eu vou mandar mensagem Igual eu tava fazendo com o hacker Eu vou perguntar Por que é que você precisa de ajuda? Será que ela vai responder? Bom, eu não sei Eu quero perguntar agora Por que você precisa de ajuda? Me fala A mensagem foi A mensagem foi Agora se a Anne vai responder Eu acho que não E olha que estranho Ela tem nenhum seguidor Ela não segue ninguém Será que eu fui a única pessoa Que ela mandou solicitação? Porque eu sou agora A única pessoa que ela tem como amiga Isso é um pouco suspeito, pessoal Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou esquecer essa história Eu vou jogar aqui Deixa eu ver que jogo eu vou jogar Vou jogar Royale High Porque eu quero estar bonita hoje Eu quero virar uma princesa Então daqui a pouco eu volto Com mais notícias pra vocês, tá bom? Bom, gente Eu ia aqui, né Jogar o meu fashion famous Já joguei o Royale High Eu tava aqui afim de copiar roupas Tava aqui Bebendo a minha água Só que aconteceu uma coisa Tem uma notificação aqui no chat Será que foi a Anne Help Me Que me respondeu? Ou será que foi algum amigo meu Que me mandou mensagem? Eu não sei Eu não tô com coragem de abrir Vocês acham que eu tenho que abrir? Vocês acham, né? Eu sei que vocês sempre fazem Eu fazer essas coisas aqui doidas Então tá bom A mensagem é da Ana Help Me Pessoal A Ana Help Me me assusta um pouco Na verdade é Anne, né? Ela não é Ana É Anne Help Me E eu acho que ela mandou uma mensagem aqui Me desafiando a fazer alguma coisa, né? Porque olha o que tá escrito aqui, ó Você consegue? O que ela está perguntando? Se eu consigo fazer ou não? Eu só sei que eu consigo sempre com a sua coragem Oh, meu Deus Tem muita mensagem Eu não sei se eu quero ler a mensagem Mas eu vou ler Eu vou ler, gente Eu vou ler agora Ó Eu mandei a mensagenzinha, né? Porque você precisa de ajuda Me fala Ela mandou tudo em código pra mim, ó Tipo, as letras, tudo doida Uns números aqui Que eu acho que vai ser Difícil Da gente decifrar Eu até espirrei Até espirrei Pra analisar bem A situação Então Eu vou falar, ó Que você precisa de ajuda Me fala E ela falou Hi, hi, hi Até que fim Você me aceitou A Anne Tá tentando escrever em código Mas deu uma errada aqui, né? Deu uma errada Eu preciso de ajuda de alguém corajoso Eu sou corajosa Eu e os meus inscritos somos corajosos Nós podemos te ajudar Eu sou o 4 E um monte de código Ela escreveu aqui A, 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 B, L, L, O, D, D, Y, Y M, M, A, 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 A Não sei, alguma coisa presa no Roblox. Aí ela finalmente escreveu o normal. Jogue os meus jogos favoritos para me salvar. Você consegue em código de novo. Bom, vamos visitar o perfil desse bicho? Vamos ver qual é o jogo favorito? Porque a gente nem prestou atenção nisso, né, pessoal? Deixa eu abrir aqui, meus amigos. Quais são os jogos favoritos? Bloody Mary e Bloody Mary 2. É, eu acho que isso aqui é realmente a Bloody Mary, gente. Não sei se é verdade ou se é alguém querendo me zoar, né? Mas eu sou corajosa. Eu vou jogar esses jogos? É claro que eu consigo! Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar primeiro e depois eu vou responder. Depois eu respondo. Depois eu respondo. Quem sabe aí ela me deixa em paz. Ou será que ela vai começar a me passar desafios? Qual jogo eu vou primeiro, hein? Qual jogo eu vou primeiro? Eu acho que eu vou começar na ordem, né? Eu vou no 1 e depois eu vou no 2. Pode ser. Bom, gente. Aqui estou eu. Na sala da Bloody Mary. Bloody Mary é uma mentira! Não. Bloody Mary é uma verdade. Todas as pessoas estão sendo encontradas mortas. Qual é a resposta pra isso? É a Bloody Mary. Ah, mas pelo que eu estou vendo aqui é uma casa normal. O que esse garoto tem para me falar? Você viu que está todo mundo falando sobre Bloody Mary? Que? O que você acha disso? Fiquei sabendo que ela mata pessoas. Ela não existe! Então explica aí, garoto. Por que apareceu no jornal que ela existe? Ai... Talvez a Bloody Mary realmente exista. Que garoto! É! Mas ela não me matou quando eu estava no banheiro. Você disse Bloody Mary 3 vezes? Não! Ah, é por causa disso! Você não fez o desafio! Tá bom! Tá bom! Se você está duvidando de mim, então tenta! Ah, não é uma boa ideia. Ela não deveria tentar. Tenta logo! Nada vai acontecer! Tá bom! Tá bom! Eu vou tentar, então! Tá bom! Eu vou tentar, gente! Eu vou no banheiro! Eu vou no banheiro! Eu vou fazer esse desafio, ó! Eu vou fazer esse desafio agora! Agora! Eu estou aqui no banheiro, ó! Fazendo xixi! Eu não estou fazendo nada! Eu estou fazendo xixi! Eu vou falar aqui no espelho três vezes! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Apareça! Vou sair do banheiro, ó! Não aconteceu nada! E o garoto sumiu daqui! Isso! Tem sangue na televisão! Tem sangue na televisão, pessoal! Tem... Tem sangue na TV! Será que eu devo voltar? Será que eu devo voltar no banheiro? Eu voltei! Agora está cheio de sangue! Meu amiguinho morreu! Que que é isso? Tem um caminho dentro do banheiro! É um portal, gente! Eu estou no mundo da Bloody Mary agora! Meu Deus! Eu estou no mundo assustador da Bloody Mary! E meu Deus! Que que é isso? Ah! Estou muito assustador! Tá! Eu acho que eu completei o primeiro desafio! Agora eu posso jogar o Bloody Mary Part 2! Pois... Eu vou jogar agora! Agora eu vou! Agora eu estou com coragem! Eu duvido que vai ser mais assustador do que o primeiro! Vamos lá? Vamos ver? Vamos capturar aqui o monstro! Vamos salvar! Vamos salvar a Anne? Para ela deixar a gente em paz? Bom, pessoal! Tem algo muito assustador aqui! É! Pois é! O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu não sei! Para falar a verdade! Tem uma TV aqui toda bugada! E tem um caminho aqui para a gente seguir, ó! Que é do espelho! Ah! A gente saiu agora! Nós saímos! Nós saímos! O que está escrito aqui? Ah! Você acordou! O que? Eu não estava dormindo? Precisa de ajuda com alguma coisa? Sim! Eu preciso! Eu preciso encontrar a Bloody Mary! Você não precisa encontrá-la! Você tem que fugir dela! Então o que eu faço? Você tem que mostrar a verdade para ela! Quê? Você acabou de falar que eu tinha que fugir dela! Como que eu mostro a verdade para ela? Salvando você e os outros! Então o que eu faço agora? Siga a estrada! Tá! Estou seguindo a estrada! Eu não entendi se eu tenho que achar a Bloody Mary ou se eu tenho que fugir da Bloody Mary! Eu só sei que eu vou seguir a estrada! E tem pessoas bem assustadoras aqui pelo caminho! Que eu nem vou falar com essas pessoas! Eu confio num cara que falou que eu tenho que seguir a estrada! Ah! Mas é o fim da estrada! Vem aqui! Ah! Meu Deus! A estrada está bloqueada! Nossa! Tem uma pessoa na floresta! Deixa eu chegar mais perto! Tô! Ah! Quê? Você está bem? O que aconteceu? Quê? Como você está viva? Do que você está falando? A Bloody Mary está no nosso mundo! Como que eu saio daqui? Não sei! Eu não desafiaria a tentar sair daqui! Tá! Tchau! Ai, gente! E agora? Eu falei que eu ia cumprir o desafio! Mas eu estou presa nesse mundo! Parece que eu estou presa nesse mundo para sempre! Parece que eu estou presa nesse mundo para sempre! Mas eu queria muito ver a Bloody Mary! Eu queria muito ver! Só que agora eu não sei se eu deveria ter aceitado o desafio dela! Ó! Tem uma coisa bem suspeita aqui! Será que é ela? Essa é a Bloody Mary? Sim! Ela está aqui! Mas ela não fala nada! Ai, que assustadora! Eu não sei! Será que eu saio desse mapa agora ou não? Eu acho que eu vou esperar ela me mandar mais mensagem! 生us福音 Ai! Tchau! Bé! Tchau! Tchau!